É isso Maria, eu gosto assim vou Maria, mostrando tudo mãe. Ei, tô indo malhar. É o que rapaz? Tô indo malhar. Você vai pra academia ou vai pra praia? Tá lua! É fio dental isso aí? Tá mostrando... Mas peraí ainda. Mulher minha não vai assim pra rua não minha filha. Mas todas as mulheres vão malhar sim. Mas você não é todas as mulheres, você é minha mulher e você não vai sair pelada. Volte, vá trocar de roupa, vá. Volte, não chore não, é isso mesmo. Mas eu não tenho roupa nenhuma. É o que rapaz? Eu não tenho. Eu te ajudo se o problema for esse. Maria? Quanto, bora! Tá ótima! Não dá pra ver isso não. Tá perfeito, desse jeito os gaviões não ficam de olho no que é dos outros. Ai, dá um cusado. Se tirar onda demais da próxima eu faço um bigode, viu minha filha? Siderado. Contagem regressiva para você apertar o botão do gostei. 5, 4, 3, 2, 1. Opa, opa, opa. E aí, menina? Vem cá. Como é que a gente vai pra assistir um filme lá em casa, uma Netflix? Se eu quiser assistir, eu assisto na minha casa. Porra, se lascou! Não sabe chegar nas mulheres aí. E você sabe? Como você se ligue? Pega a visão. E aí, B? Tudo bem? Tudo bem. E aí, você? Qual é o tipo de filme que você gosta de assistir? Rapaz, eu só gosto de filme de terror. Aí, ó. Terror? Agora, vem cá. Me indique um filme de terror pra eu assistir aí, vai? Você quer que eu te indique o filme? Quero, quero. O Reflexo. O Reflexo? Aí, ó. Sim, mas vem cá. Onde é que eu acho que esse filme o Reflexo? É só você se olhar no espelho, seu otário. Vizinho! 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 Oi, vizinha! Eu achei que você tava em casa. Eu tô sempre te dando susto, né, vizinha? Me fala uma coisa. É o que, vizinha? Você tá sozinho? Hoje tô tão sol que chega eu tô carente, vizinha. E vem cá. Você vai fazer alguma coisa hoje? Absolutamente nada. Hoje é aquele dia que eu tô sozinho. Eu tô disponível pra qualquer... Inclusive, não quer entrar não, vizinho? Não, não. Eu quero sair. Quer sair? Quer sair? Entrar e sair, sair e entrar, né, vizinha? Bora sair que por você eu faço qualquer coisa. Ai, você faz qualquer coisa por mim. Qualquer coisa, qualquer coisa. Ai, então vem cá, filha. Eu quero que você olhe meu filho que eu vou pro pagode e só volta amanhã de manhã, tá bom? Aê, meu tia. Você vai tomar conta de mim? Tchau, bebê. Já é um marmanjo? Tchau, mamãjo. Ele sabe se cuidar só. Vai me emprestar ou não vai? Parceiro, já falei que eu tô duro. Saúde, meus brothers. Chegou o barril das mulheres. Ótimo. Oi, menino. Mulher. Tô dizendo? Eu cheguei, mulher. Chegou? É o seguinte. Eu tenho um negócio aqui no meio das minhas pernas que eu queria muito mostrar pra você. No meio das pernas? Vai mostrar mesmo? É. É. Mas tem que me dar dinheiro. Ah, também é você fracassar. Aí você me quebra. Mas o negócio no meio das pernas tá tão lisinho. Ô, rapaz. Vai, rapaz. Vai, rapaz. Pra ver o negócio no meio das pernas eu dou é cinco contas aqui. Eu dou é cinquenta? Pera aí. Eu tô puxando meu aqui. Aqui, ó. Eu tenho um cem. Ai, pronto, pronto. Vale a pena pagar caro. Eu vou mostrar pra vocês, mas a gente tem que ir lá de trás daquele carro. Bora. Bora, menino. Bora, menino. Ai, vocês estão preparados? É claro que eu tô pronto. Pra mim. Eu já nasci preparado. Vai, Tami. Vai abrir logo essas pernas aí. Vai, minha filha. Oi, minha beba. Tu é muito pra frente. É, partida. Deixa que ela vai mostrar. O que tem no meio das pernas é o joelho, seus otários. Merda! Ai, dá velho. Vou sair, velho. O dinheiro que eu comprar o outro, velho. Sabe, eu não quero ver mais merda nenhuma, não. Sai daqui. Vai, vai, rapaz. Ô, você me decepcionou, Tami. Vou dar coração a todo mundo que comentar. Hashtag vizinhagata. Oxi! Que viagem!